Fala galera Tudo beleza, tudo tranquilão Isso aí ó, quinta-feira Viemos buscar um serviço Nossa, semáforo piscante uma hora dessa Tem alguma coisa errada né Pelo menos não perdemos tempo E é isso aí galera Mais um Mais um dia da nossa rotina Aí Tá bem que Que tá frio Mas o tempo tá ajudando né Não tá chovendo Então Já ameniza Bastante Meu radarzinho tá aqui hoje Tchau 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 Vamos lá. Hoje nos atrasamos um pouco, mas nossos trabalhos estão sempre adiantados. Então tive que ir buscar um serviço. Eu não ia comentar, mas vou falar para você ver. Tem uns malucos aí que quer fazer da motofilmagem uma profissão. Vem falar de humildade, vem falar disso, daquilo. Só historinha para a boy dormir, mano. Você é louco. Falar mal do cara vai cheirar o saco do cara depois, mano. Só que também é aquilo, né? Tem que levar a mamãe para não tomar esse colacho. Vem falar que é sujeito homem. É atiração esses bagulhos, velho. É atiração. Aqui não tem mamãe não, mano. Não vou ficar pagando meus bagulhos não. Aqui eu dou um trampo. Isso que o vagabundo está fazendo agora eu fazia quando eu tinha 13, 14, 15 anos, mano. Mas é aquilo, né? Um dia vai aprender. Nem que seja do pior jeito, mas vai aprender, né? A ser homem. Mas é isso aí. Vamos dar um trampo, né? De verdade, né? Vamos dar um trampo de verdade hoje. Certo? É isso aí. Fiquem com Deus. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.